E mais um dia chegou Eu vejo nada além de abrir a derrota Meu corpo fraco Decidiu de tentar Achar uma saída desse apresmo Mas eu vou procurar E vou achar A minha vitória Sem temer mal ao cu Distanciando a desgraça Em minha volta Eu não me lembro de não me lembra Eu não me lembro de não me lembra Eu nunca me lembro de não me lembra Eu nunca me lembro de não me lembro de não me lembra Eu não me lembro de 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 não me